Olá pessoal, meu nome é Gisele Moreira, eu sou uma das meninas que vão participar do Floripa Fight Nota em Gora, lutando, estreando no MMA, já tenho uma história no Jiu-Jitsu e estou procurando agora abrir um espaço no MMA, eu conto com vocês e vocês, vou estar lá com força, fé, consciente que a vitória é nossa, treino com a equipe Carlos Jurado e a Chute Box, vamos se encontrar lá, beijo!